Dois, um, simpatia, gravando. Olá, meu nome é Radar, sou um vídeo bem rápido. Olá, eu sou Luan Fernandes, professor do Encena, aqui na cidade de Natal do Rio Grande do Norte. Eu estou passando aqui rapidinho para fazer um convite para vocês conhecerem e fazerem parte da nossa turma. Eu gosto muito do Encena, que é muito divertido. O professor Luan é o melhor professor do mundo e o professor sempre faz com que as aulas fiquem bem divertidas. E é tudo muito legal. Nas turmas que dizem do Encena, eu busco trazer essa minha pesquisa com base no teatro, mas também dando ênfase na atuação para TV, programas de TV, novela e cinema. Eu... Está sendo muito legal com o professor Luan, ele está ensinando muitas coisas para a gente. E eu aprendi muitas novas coisas e muitos amigos novos. Olá, meu nome é Guilherme. Eu vim aqui bem rapidinho só para avisar que o Encena estará na sua cidade. Eu gosto muito de vir aqui para o Encena, principalmente porque eu quero ser ator quando crescer e o professor Luan facilita muito isso. Como o Luan é tão bom com a gente, eu adorei ele. Eu quero que todas as vezes, quando eu nascer um dia, aí eu quero que o Luan sempre ensine. Meu nome é Arthur, cara de bambu. Desculpa. É, só para descontrair. Só para descontrair. Eu gosto muito de Encena porque eu tenho um professor Luan muito legal e eu considero ali meu pai de teto, meu segundo pai. Nós buscamos, além de dar essa formação artística para as crianças, uma formação social, onde ela pode se comunicar melhor, interagir melhor socialmente com outras pessoas, colegas, do seu ciclo de amizade e da sua família. Olá, meu nome é Ivan e eu vim aqui avisar para vocês que a Encena estará realizando um grande workshop na sua cidade para atores de TV, novela e cinema. É muito legal estar no Encena e aprender coisas novas. E o professor Luan é uma pessoa muito top, eu gosto muito dele. Olá, meu nome é Luana. Eu vim aqui bem rapidinho, só para vir aqui na minha... Tudo bem, vamos lá de novo. Três, dois, um e... vai! Eu tô aqui no Encena porque eu aprendo brincadeiras novas e também eu quero ser atriz. Dois, um e... gravando! E aí, o que você está esperando? Revele o artista que é dentro de você e entrecena você também. Eu gosto muito da brincadeira da confiança porque tem as crianças que... As crianças ajudam as pessoas quando elas estão atrapalhando no jogo. Aí, o tio, ele para um pouco e começa tudo de novo. Três, dois, um e... gravando! Olá, meu nome é Larissa e hoje eu vim aqui bem rapidinho para falar que o Encena estará na sua cidade fazendo um workshop de atores, paranovela e cinema. Tá falando, o pessoal não sentou ainda. Três, dois, um e... gravando! Oi, meu nome é Lana... eita! Geralana, o que que houve? É porque eu lembro que eu ia lá. Tá bom de novo? Você lembrou agora o texto? Vamos de novo? Sim! Pode olhar! Calma, silêncio! Três, dois, um... gravando! Tá sendo muito bom porque a gente aprende brincando. Eu acho que isso é um ótimo começo. E todas as horas a gente aprende coisas novas. Eu gostei também porque eu fiz novos amigos. Nós buscamos potencializar a comunicação dessa criança. Como essa criança, a partir das nossas aulas, voltadas para o teatro e a atuação, como ela se comunica melhor com as pessoas, como ela se vê melhor como um indivíduo nesse meio social. Eu gosto de ficar aqui, Lincena, porque eu aprendo novas brincadeiras e textos. De novo? Sorridente! Lembrou? E aí? Calma, calma! Lembrou do texto? Não? Então repete de novo para o meu cabelo. E aí? O que você está esperando? É isso, vai! Três, dois, um... Em silêncio... gravando! E aí? O que você está esperando? Revele o artista que está dentro de você. E aí, Lincena, você também. Corre lá, porque são poucas vagas, viu? Uma coisa que é importante ressaltar, aqui no Encena nós buscamos frisar muito da importância e a autoestima dessa criança. Como ela chega no Encena e como ela sai após as aulas e as dinâmicas compartilhadas com as outras crianças. A Encena representa muito para mim. Meu sonho também é ser atriz. E o professor Luan e com o Daniel Rize, eles ajudam as crianças na atuação, em várias coisas. E no meu primeiro dia de aula, eu conheci as pessoas novas e foi muito importante para mim, porque é muito legal, o professor Luan é muito top também. E é isso. Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a parte. Olá, meu novela Ronda. Eu vim aqui bem rapidinho, só para avisar, conhecendo essa realização da sua cidade, no grande workshop de TV, novela e cinema. E olha só, com o jornalista e cineasta Daniel, que já tem mais de 20 anos de estrago. Olá, meu nome é Larissa e hoje eu vim aqui bem rapidinho para falar que o Encena, estará na sua cidade, fazendo um workshop de TV, novela e cinema. Com o jornalista e cineasta Daniel Rize, que já tem mais de 20 anos de estrago. É velho artista que há dentro de você. E entre o Encena você também. Olá, meu nome é Ivan e eu vim aqui avisar para vocês que a Encena estará realizando um grande workshop na sua cidade, para atores de TV, novela e cinema. E com o jornalista e cineasta Daniel Rize, que já tem mais de 20 anos de estrada. E aí, está esperando o quê? É velho artista que há dentro de você. Entre o Encena você também. Ai, gente, o que é o Encena? Olá, meu nome é Guilherme. Eu vim aqui bem rapidinho só para avisar que a Encena estará na sua cidade, realizando um grande workshop de atores para TV, novela e cinema. Com o jornalista e cineasta Daniel Rize, que já tem mais de 20 anos de estrada. E aí, o que você está esperando? É velho artista que está dentro de você. E entre o Encena você também. Corre lá, porque são poucas vagas, viu?